E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, porém, dá pra tentar melhorar a situação ainda. Gente, o que é que eu vou tentar fazer nesse vídeo de hoje? Cês viram que esses dias eu fui no encontro com a menina com esse carrinho aqui, mano. O meu, o Neira, né? O Neira aqui, rebaixado, suspensão a ar, sonzeira. E galera, eu marquei o encontro com a menina, eu falei pra ela que a gente ia sair de caminhonete, que a gente ia sair aqui, ó, na Amarota, tá ligado? Esse Amarota, olha aqui, deixa eu abrir a tampa aqui, tá ligado? Pra me sentar. Eu falei pra ela que a gente ia se encontrar de caminhonete, que a gente ia dar uma volta, que, meu, que a caminhonete tinha acabado de pegar e que ia ser um rolê bem divertido. Bem que vim! O que é que esses passarinhos nessas horas? E mano, eu vou tentar pedir desculpa pra ela, pra de repente conseguir sair com ela de novo. Só que dessa vez, eu vou de caminhonete mesmo, né mano? Vou tentar ir de caminhonete mesmo. Porque da última vez não deu certo, eu fui com o Uno, não deu bom, ela não gostou, sabe? Tipo, ela ficou muito brava. E agora, eu vou dar uma ligadinha aqui pra ela, tá ligado? Vou dar uma ligadinha aqui pra ela, pra gente ver o que que ela fala pra mim. Não sei se ela vai me atender, mas de qualquer forma, vou tentar fazer as fases, ó. Já deixa um likeão no vídeo aí e se inscreve aqui no canal também, beleza? Ó, vamos lá, vamos ligar aqui. Dá pra ela, mano. E vamos ver como que vai ser, tá ligado? Você não vai me atender, tá ligado? Você ainda tá brava comigo, né? Oi. Oi, Fernanda. E aí, tudo bom? Oi. Tudo bem com você? Tudo certo. Viu? Nossa, me desculpa aí, meu, pelo último rolê. Ai, meu, nem vou falar nada, que aquele dia deu tudo errado, foi só tempo perdido. O que que você quer? Ah, eu tô ligando assim pra me desculpar, sabe? Eu queria pedir desculpa a você, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa legal e eu gostei tanto de te conhecer. E eu entendo, né, de você ter ficado brava, né? Por eu ter ido com o meu Uno lá, né? Não foi o que eu falei. E, poxa, sei lá, eu queria me desculpar com você. Você me desculpa? Ah, pode falar, o que que você quer? Ah, eu queria te pedir desculpa e, sei lá, se de repente, meu, se você achar que ainda tá de pé, eu posso passar aí na saída do seu trabalho hoje, mas aí eu vou do jeito que a gente combinou, né? Eu vou de caminhonete, nós dá uma volta. Não, ó, o negócio é o seguinte, eu fui com aquele carro, tipo, mais pra fazer uma brincadeira contigo. Eu ia passar em casa e ia pegar o caminhonete pra andar, só que você não quis, né, meu? Ah, e ficou um negócio assim, porque você saiu andando, deixou eu lá. Mas, hein, mas agora é sério, eu vou, deixa eu ir aí, eu vou de caminhonete, nós saio, entendeu, né, conversa. Você tá acordando, meu? Alô? Tá acordando. Tá reconectando, galera. O papo tá cabeça aqui, mano. Alô? É, nossa, caiu aí, né? Olha, a ligação, a ligação tá um pouco ruim, não tô discutindo direito. Viu? Dá uma segunda chance pra mim, eu vou aí de caminhonete, eu não vou fazer aquela graça, não, prometo. Então tá bom, meu, ó, a ligação tá ruim, eu vou falar rápido, porque eu tenho que trabalhar. Pode falar, pode falar. Eu vou te dar uma segunda chance, só que, só que se você fizer o que você fez a última vez, tô falando, eu nunca mais vou olhar na sua cara. Não, confia em mim, pode confiar. Que horas que eu posso passar aí? Eu vou trabalhar até às 5 hoje, depois tô, tô liberada. Quer que eu passo aí às 5, então? Pode ser. Beleza, então, vida. Meu, não dá mancada, tá? Não, não vou. Então tá bom. Beleza. Então, até daqui a pouco, então. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Aí, rapaziada, o golpe tá aí, cai quem quer. Mano, vocês viram, velho. Ela aceitou o meu pedido de desculpa. E agora, mano, é o momento de nós ir lá, ó, no caminhonete, tá ligado? E resolver se eu trolo ela ou se eu vou pra cena, né? Não sei o que vocês acham aí que eu devo fazer, tá ligado? Aqui, ó, de amar a cona. Deixa aí nos comentários. Mas, de qualquer forma, não vai dar tempo de eu ler os comentários de vocês pra esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Mas, às 5 horas da tarde, eu vou lá encontrar com ela. Vou de caminhonete e eu vou contar pra vocês o que que eu vou fazer no meio do caminho, ó. Porque eu queria me desculpar com ela aqui pra ver se dava pra me tentar fazer alguma coisa. Então, meio caminho andado, já conseguimos desculpas. Deixa eu só pensar mais um pouquinho aqui que já eu volto com vocês na hora que eu for lá encontrar com ela. Beleza, mano? Meio caminho andado já. Deixa o likeão. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 14 milhões. E você se inscrevendo, eu vou fazer muito mais vídeos igual a esse. Eu vou atrás das mulheres interesseiras do Brasil inteiro se você se inscrever nesse canal aqui. Beleza? Então, mano, me dá um tempinho pra me pensar aqui. Já eu volto. Rapaziada, tô chegando aqui, mano. No trampo dela. E agora é a hora, né, mano? Da gente fazer o troll. Mas, Mike, que trollagem que você vai fazer com ela? Mano, eu vou ser o interesseiro igual ela, tá ligado? Ela quer andar de caminhonete e eu quero outra coisa. Então, vou fazer o seguinte, mano. Vocês vão ver o que eu vou aprontar, né? Vocês vão ver o que eu vou aprontar. Mas, ó, se inscreve no canal. Sério, mano. Se inscreve no canal que ajuda a gente muito aí, velho. A fazer mais vídeos igual esse. Se você se inscrever, eu sei que vocês querem mais vídeos igual esse. Então, se inscreve e deixa o likeão. Oi. Oi. Realmente, deixa eu abrir a porta pra você. Ai, agora eu vim certo. Agora eu vim certo. Aquele dia você empregou uma festa, hein? Aquele dia você... Totalmente. O que que tem de errado com aquele uninho? Uninho toda. Não tava, né? Não tava. Outra vida isso aqui. É, mas é diferente, né? É, obrigado. Maravilhosa. Mas eu tô maravilhosa com você, né? Vai melhorar um pouquinho. Você, entendeu? Eu posso te chamar de princesinha hoje ou não? Pode. Obrigada. Viu? Você não tá brava comigo não, né? Não, esquece. Vamos tentar esquecer aquilo. Vamos esquecer. Melhor. Já esqueci. O que que aconteceu mesmo? Não lembro. Nem lembro o que que aconteceu. O que que tinha acontecido mesmo? Não lembro. Ah? Não lembro. Você lembra? Não lembro de nada. Eu só lembro que, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida esse ano foi te conhecer. Bem enrolar meu cabelo hoje, deu certo. Você tá bonita. Mais bonita do que sempre. Ah, não. Outra vida. Trabalhou muito hoje? Muito. É. Muito, muito, muito. Mas agora não vai valer a pena, né? Ah, agora? O que que você tá pensando em fazer? Ah, não sei. Não sei. Eu acho que, tipo assim, nós dois juntos aqui é fácil de resolver, né? Mas fica fácil de resolver. Porque, nossa, eu tava tão animado da última vez, sabia pra gente sair. Acabou que não deu certo. Desculpa, acho que eu tava meio exagerando. Aquele dia eu tava meio estressada. Tá estressada? Tava, muito estressada. Ah, faz parte, né? Mas, desculpa mesmo, aquele dia eu acho que eu exagerei com você. Mas, pô, aquele carrinho lá na adrenalina, você tem que entender o lado do bom, né? Não, mas não dá, né? Como é que você sai com aquele carro, tendo essa caminhoneta, meu? Mas aquele carro lá, ele vale mais que a caminhonete, tem valor sentimental, sabe? Ah, não, mas ele nem era tão feio. Era tão bonitinho. Ah, então podia ter vindo com ele. Ah, não dava, né? Não? Eu me arrumei tudo pra entrar naquele carrinho. Ele é bonitinho, fofinho, mas é melhor deixar guardadinho. Mas por que tem uma mulher que pensa assim, só porque o carro é feio, velho, não anda? Não, mas imagina a gente parar num lugar, todo mundo olhando e eu descer do carro. Ele é bem fofinho, é bonitinho, mas é melhor deixar ele guardadinho lá na garagem. É uma caminhoneta dessa aqui. Precisa, né? É. Mas você nem deve usar muito ele. Ah, usa bastante, sabe? Não, não faz. Eu uso bastante aí. Nossa, mas outra vida, até ar tem, aquele lá, meu Deus. Aquele lá tem também, vai um ventiladorzinho, sabe? Mais um ventilador assim. Meu Deus. Já tinha dado uma dessas antes? Não, não tinha. Você gostou dela, né? Tá lindo. Antes eu mandei foto pra você, você, nossa, que maravilhoso. Não, é por isso que eu acabei ficando meio brava aquele dia, porque eu achei que você tinha mentido pra mim, sabe? Então, até acabei exagerando, mas não foi nem pelo carro, acho que foi mais porque você mentiu. Sério? Aham. Ah, mas não foi mentir, né? Meu carro não tem problema, não. Acho que o carro era bonitinho. É? Uhum. Ah, então tá, você tá falando que o mundo agora é bonito, né? Ah. Acho que você tá mudando muito esse de opinião. É, porque ele já tava irritado, mas... Você tava brava? Exagerei. Ah, mas faz parte, né? Acho que agora já se resolveu, né? Ah, não. Agora... Parece que você me andou muito bem, né? Não mandei. Porque depois eu pensei, não é mentiroso. Porque aqui é caminhonete tranquilo, sabe? Você sabe o que eu tava pensando? Acho que antes da gente, sei lá, continuar esse rolê, você podia me dar um beijo, né? Porque, poxa, isso aqui tem só praia me fez ficar triste. Ah, acho que um beijinho você merece hoje. Mereço um beijo seu? Hoje merece. Não, eu acho que você merece um beijo meu também, né? Porque, pô, nós saímos no rolê, caminhonete. E hoje você não mentiu. Não, tô falando a verdade hoje. Hoje? Vai me dar um beijo? Ô, louco. Não é só um? Só um. Não tem outro. Não, só um. Porque agora a gente tem que achar um lugar pra jantar. O que você acha? Eu acho que, tipo assim... Eu acho que a gente pode jantar, mas não hoje, sabe? Não, hoje? Eu acho que eu vou fazer o modo cavaleiro de novo. Pra ser bem cavaleiro. Eu vou pedir, tipo assim, pra você descer, sabe? Porque eu achei você muito interesseira. Mas é aqui? Uhum. Ah, assim? Quer que eu abro pro tio? Eu abro. Meu, eu não tô entendendo. Você tá ficando louco? Não, eu acho que, tipo assim... A gente deu o rolê de caminhonete, deu o beijo, né? Acho que já tá tudo certo. Tá, mas você vai me deixar aqui, você tá louco? É, acho que é melhor você descer. Você tá brincando, né? Isso é muito interesseira. Você não quis ir no carro no Uno só porque era o Uno. Não, eu não quis ir no Uno porque aquele dia você mentiu pra mim. Mas não tem cavaleiro, não vou descer aqui, você tá louco? Não, você pode descer, que é um bairro tranquilo, é um bairro monitorado até. É, você vai aqui, ó, na bota. Você tá me trolando, né? Fala a verdade. Não, imagina. Não, você deve estar de brincadeira. Entra no carro, vamos embora. Não, eu vou deixar você aqui porque eu... Agora eu vou atrás de outra mulher interesseira, entendeu? Não, eu não vou. Porque mulher interesseira tem um monte. Mulher que escolhe pelo carro, não pode ligar de ser escolhida como interesseira. Eu não vou descer aqui. Você tá ficando louco? Não, eu descer... Entra no carro, vamos embora. Não, eu não vou entrar. Enquanto você não descer, você vai ficar aí? Meu, para com isso. Vamos. Desça, desça, desça. A gente faz alguma coisa mais tarde. Vamos. Não, não, não é melhor não. A gente janta e vê alguma coisinha pra fazer. Vamos. Pode. Senhorita, desça. Meu, deixa eu falar com você. Por quê? Não, vamos conversar. Para com isso. Vamos entrar no carro. Não, eu vou deixar você aqui, entendeu? Eu não vou ficar aqui. Como que eu vou ficar aqui? Fiquei aqui, meu. Tchau, tchau. Ih, Tupi, quase que tu bati a cara aqui dentro da mulher. Você não vai me deixar aqui. O lugar de terceira é na bota, entendeu? Meu. Vai ter que ficar? Você deve estar de brincadeira com a minha cara. Hã? Não, você não vai me deixar aqui. Você vai ficando louco? Tá entrando na frente da câmera aqui, velho. Tá entrando na frente da câmera aqui, velho. Aí, você abre o troleio, ó. Deixa o like, eu não sei. Cuidado, mulher. Mas tá com a tropelação bem. Não tem ferro. Quantos likes esse vídeo merece? É troll na interesseira, rapaziada. Troll na interesseira. Mano, mas que beijinho gostoso que ela deu, hein? Por que interesseira beija bem? Por quê? Eu queria entender, mano. Mas é que, velho, é merecido essa troll pra ela, né? Quanto foi que tem merecido? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, ó. Deixa o like, ó. E se vocês quiserem mais trollagem com as interesseiras, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aí, manda o canal pros seus amigos. E já me segue lá no Instagram também, porque vai rolar um sorteio de uma moto zero quilômetros pra vocês que seguem aqui o meu canal. Enquanto isso, mano, deixa ela lá. Deixa ela lá. Se vocês achar que eu devo ligar pra ela, mandar uma mensagem pra ela e sair com ela de novo, comenta aqui que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Hoje é sábado, então ainda dá tempo de sair com ela no final de semana. O vídeo vai sair no domingo. Então dá tempo de vocês comentarem aí. Eu vou ler os comentários de vocês. E quem sabe, a gente não... não sei. Tá dependendo do que vocês comentarem aí, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui!